Estou. Estou boa tarde. Boa tarde. Olha, eu queria falar com o André Luís Vieira. Ele está? É o próprio. Muito bem. Oh André, você está onde que eu preciso falar consigo? Mas o que é que está a falar? É o Pedro Dias. Onde é que você está? Pedro Dias? Sim, é o Pedro Dias. Sou eu, sou eu, sou eu, Pedro Dias. Você está onde? Está aí em casa? No caminho da Ribeira de Santana? Quero saber, mas aqui é o Pedro Dias. É pá, o Pedro Dias sou eu, pá. Sou eu. Sou eu, sou eu. Não estou a ver quem é. Pois, não está a ver quem é porque é assim. Por acaso, a Dona Irlinda da farmácia, eu estive com ela há bocadinho. Então você bateu no meu carro e fugiu. Está a andar a brincar comigo, André? Mas qual é a sua, pá? Então você bateu no meu carro e fugiu. Então mas qual é a sua, meu? Como é que é a nossa vida? Não estou a perceber. Não está a perceber? Você não tem um Seat Ibiza... Você não tem um Seat Ibiza cinza escuro? Exatamente. Você não é conhecido como o Sineco? Exatamente. Então pronto, a Dona Irlinda da farmácia viu. Você bateu no meu carro e fugiu para aí há cerca de duas semanas. Pá, eu tenho aqui a conta. Há duas semanas? Sim, há cerca de duas semanas, sim. Oiça, eu tenho aqui a conta e você vai pagar a reparação toda. Onde é que foi isso? Onde é que foi isso? Onde é que foi isso? Então mas você anda para aí a bater... Está muito bem, onde é que foi? Pá, isto é uma brincadeira ou... Que brincadeira? Que brincadeira é nada? Estou a falar a sério? Onde é que você está que eu quero ir ter consigo? Pá, diga-me lá onde é que você está. Onde é que está? Estou? Mas você está a brincar com o ego? Não, não estou. É pá, diga-me lá onde é que você está. É uma piada. Piada? Quer dizer, você anda a bater no carro das pessoas e ainda pensei que é uma piada. Isto é uma brincadeira do caraças, não é pá? Ou sei lá, onde é que você está, diga-me lá. Agora, vou lhe dizer onde é que eu estou por conta. Oiça, olha, olha. Tome nota disso que lhe vou dizer. Tome nota. Se você não me disser onde é que está e se não me pagar a reparação do carro, eu quando apanhar o seu Seat Ibiza, eu pego num prego e risco-lhe o carrinho todo. Tome nota disso. Ok? Isto é só pode ser uma piada. Só pode. Não, não é piada nenhuma. Diga-me lá onde é que você está. Oiça, eu sei que você trabalha num bar. Eu só não sei qual é o bar, mas eu vou ter consigo ao bar. Pode ter a certeza absoluta. Está bem? Está bem. Mas e quer saber quando é que foi isso? Então, sei lá, você sabe muito bem quando é que bateu no meu carro e fugiu, não sabe? Ah, senhor, ah, ah, você que diga quando, as horas e onde é que foi. É, pá, a dona Irmelinda da Farmácia... É, porque eu já estou-me a passar. A passar estou eu, quer dizer, que andam aqui duas semanas... Ah, pá, eu já... O senhor já me está a irritear e não está a ver como. Mas irritar o quê, pá? A dona Irmelinda da Farmácia viu você a bater no meu carro e fugiu. Mas, pá, estou-me a dizer que não corre há duas semanas. Sim, sim. Quer saber onde é que estou para ver o que está me ameaçando? Eu vou ter consigo, pá, eu pode ter a certeza que eu vou ter consigo. Ah, eu acho. Eu estou... O problema é que ele está a dizer que eu bati no carro dele. Não bati nem carro nenhum. É, pá... Está a dizer que vai encontrar o meu carro e vai arriscar o carro todo. Mas qual é a cena deste senhor? É, pá, a dona Irmelinda da Farmácia viu você a bater no meu carro e ia fugir. Está a dizer que é o Pedro Dias. Não sei quem é o Pedro Dias. Está a dizer que eu bati no carro há duas semanas atrás. O Pedro Dias sou eu. Sou eu. Ele já me disse qual é o carro, até. Ele disse o meu carro, ele disse a cor do meu carro e tudo. É, pá, mas diga-me lá... E ainda bati em larguinha. Olha, eu tive ontem um acidente. Ontem, na cena, foi há duas semanas. Fui ontem. E eu assumi a responsabilidade com o senhor. Eu até pensava que era o senhor de ontem. Estou. Estou. É, pá, você não volta a desligar o telefone, está bem? Está a brincar comigo? Olha, agora está a ver o que, Juliette... Ah, pá... O quê? Para dizer para eu bater aqui. É, pá, fala devagarinho para eu perceber. Diga lá o quê? Eu tenho certeza para eu ver aqui. Eu vou aí ter. Onde é que você está? Diga-me lá que eu vou aí ter. O senhor, onde é que está? Eu estou aqui no funchal mesmo, aqui ao pé do barco dos vikings. Diga-me lá onde é que você está. Acá eu vou dizer consigo, pá. Venho até à barreira. E você paga-me? Paga-me? Mas que história é essa? Paga-me. Claro, vai ter que pagar. Olha, o que é? Não, oi-se... Só vou ter que pagar. Vai, vai, vai. O gajo está-me a passar. Eu acho que vou me passar com este gajo. Olha, você vai pagar a bem? Você vai pagar a bem ou a mais? O senhor, oi, 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 oi. Está a falar outra pessoa neste momento. Sim, como é que você... Quem é você? Quem é você? Quem é você? Como é que você se chama? Diga-me lá. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa como você é. Sim, sim. Somos outras pessoas. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga-me lá. Não, não vou dizer o meu nome porque ainda estou com quem estou a falar. Tem medo? Tem medo? É? Não tem problema. Tem. Eu chego para vocês dois, pá. Eu chego para vocês dois. Onde é que você está? Diga-me lá. Ouça uma coisa. Você ouça uma coisa. Você está a falar do quê? Eu estou a falar que ele bateu no meu carro e fugiu, pá. Passo lá aí ao André Luiz que eu quero a falar com ele. Eu consigo, não conheço lá nenhum. Você ainda não bateu no meu carro. Portanto, eu quero a falar com o André Luiz. Não, 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 não. Mas você tem que saber que as pessoas trabalham. E quando estão a trabalhar, não convém vir ninguém de fora. estabelecer o trabalho das pessoas, não é? Porque eu falo lá com as pessoas, falo lá com as pessoas pessoalmente. Não é porque estou falando, André Luiz, pá. Paga-no-me, mas aqui é uma situação que eu não reconheço. Eu não reconheço. Eu não reconheço aqui o que você está a dizer. Você tem que falar com ela pessoalmente, não é? Está bem, está bem. Então passo-me aí que é para eu marcar com ele. Passa aí, passa aí, passa aí. Ande lá, ande lá. Passa lá eu. Ontem, tipo, ontem. Estou? Sim. Vamos lá resolver isto como homens ou não, André? Diga-me como é que vai ser. Então é assim. Eu vou lhe dar a escolha de duas maneiras. Você quer pagar a bem ou quer pagar a mal? Está-me a ouvir? Eu não tenho nada para pagar. Não aconteceu nada desde o que o senhor está a dizer. Pronto. Então não quero pagar. É o que eu tenho a dizer. É assim. Não quero pagar, pois não. Isso é pontuacente. Não vai pagar. Olha, então pode ir com... Eu tenho que ligar à polícia. Posso, posso. Eu sou amigo do comandante Pinho, pá. Mas eu não quero saber se esse é amigo do comandante. Não tenho nada com isso. Oiça, você não quer pagar, pois não? O senhor quer ter que ligar à polícia agora. Eu vou já ter consigo à polícia. Não tem problema nenhum. Mas olha, é assim. Você não quer pagar. Eu vou ter que falar com a sua irmã, com a Karina. Mas eu explico-lhe. É assim. Você não quer pagar. Eu vou falar com a irmã, com a Karina Vieira, que telefonou para aqui para o programa dos apanhados, a dizer que o irmão já foi apanhado. PLANETA ALEGRIA Não, não tem nada bem. Estou hoje, está a ver com o meu deus. Ah, não acredito-me. Ah, meu Deus do céu. É incrível. Incrível, incrível. Boa, essa foi demais. Já estava com os cabelos em pé. E que se eu não ver, sempre, sempre, sempre. Olha, nunca me ensinava mesmo. Estou mesmo, sabe? É incrível, incrível. É incrível. É incrível.